Ezequiel, capítulo 2 Ele me disse, Filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse, Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim, até hoje eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor Soberano. E, quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, Filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, Filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que lhe vou dar. Então olhei, e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí